Você sabia que as ferramentas digitais são os maiores aliados para uma consultoria de beleza mais conectada? É porque elas garantem boas experiências, mais facilidade e muito encantamento para você como consultora e para os seus clientes. Por isso, vou te dar três dicas de ouro para usar as ferramentas e brilhar. Além de ser sua vitrine online, a revista interativa permite que você faça a gestão dos seus pedidos por lá. Você consegue visualizar o que cada cliente pediu e ainda pode gerar links de pagamento, garantindo muito mais segurança financeira para você. As ofertas relâmpago, também conhecidas como ofertas semanais da revista interativa Natura, também estão no espaço digital Natura. Quer dizer que se um cliente se interessar pelas ofertas relâmpago, mas você já tiver fechado os pedidos do ciclo ou não tiver pontuação suficiente, você pode concluir a venda usando o Natura Entrega, disponível no espaço digital. Assim, seu cliente aproveita a oportunidade e você prospera com muita comodidade. Ah, falando em comodidade, você sabia que a minha divulgação tem imagens prontas sobre as oportunidades do espaço digital Natura? Em poucos segundos, você compartilha imagens incríveis com as principais ofertas, aumentando as chances de vender e encantar seus clientes. Viu só como tudo tá conectado?